O assunto aqui agora é bem intrigante, bem interessante. Alguns dizem assim, ah, eu gostaria de me livrar desse modelo de pensamentos, esse modelo de pensamentos excessivos. Então, eles têm muito essa questão. Como posso me livrar desse hábito, desse pensar excessivamente? Como posso me livrar dos pensamentos excessivos? Então, para alguns, a paz irá acontecer quando eles se livrarem desse modelo, o modelo dos pensamentos excessivos. Há algo que não se percebe aqui claramente. O pensamento em si já é excessivo. Então, por que você quer escolher entre alguns? Por que você quer separar os que são excessivos dos não excessivos? Por que você não investiga a real natureza do pensamento? O que é o pensamento? Nós vemos o pensamento, na realidade, como um fenômeno, uma aparição. Nesse sentido, todo pensamento é algo muito básico, algo muito simples. E, de uma certa forma, ele é até utilitário em alguns momentos. Mas, quem em você seria esse capaz de distinguir entre pensamentos excessivos e não excessivos? Então, por que fazer essa escolha? Por que não compreender o processo em si, que é o processo do pensamento? E ver que, na verdade, o pensamento, ele em si, já é excessivo. Boa parte dos pensamentos que você tem são completamente inúteis. Então, durante o dia, é muito típico dessa assim chamada criatura humana passar boa parte do seu tempo, boa parte do seu dia psicologicamente ocupado com ideias, com crenças, com imaginações, em devaneio, sendo o tempo inteiro carregado por esse peso, que é o peso do pensamento. E aqui é o pensamento excessivo. Então, o pensamento em si, ele não é uma imperiosa necessidade. É apenas uma aparição. Mas uma aparição que se tornou um vício, um hábito. Uma vez que você se identifique que é o que tem, de fato, ocorrido, que é o que vem, de fato, acontecendo, uma vez que você se identifique com esse processo, você fica subjugado a ele. Então, eu recomendaria que você descobrisse, pela constatação da natureza real do seu ser, que é basicamente silêncio. Nesse silêncio, não há espaço para o conflito, criado e produzido pelo pensamento. Então, uma vez que você constate a natureza real sobre quem é você, a verdade do seu próprio ser, uma vez que você constate o silêncio de sua natureza divina, o pensamento não é mais o problema. Então, não iremos mais falar em pensamento excessivo. Não iremos mais falar da necessidade dessa identificação ou dessa desidentificação com o pensamento. Porque, uma vez que o seu ser se revela, se revela como o silêncio, como a verdade. E aqui, sendo essa verdade, sendo esse silêncio, não há nenhum problema com o pensamento. Não há nenhum conflito com o pensamento. Então, não surge mais essa questão. Mas, enquanto isso não se revela, é necessário um trabalho nessa direção. Um trabalho de desidentificação com o pensamento. Então, você não precisa se livrar dos hábitos, dos pensamentos excessivos. Você precisa reconhecer a verdade do seu ser. E isso irá livrá-lo dessa questão da confiança que se dá aos pensamentos. Então, é natural que esses pensamentos desapareçam. Então, há algo que é claramente descoberto nessa realização. Por exemplo, a imaginação é algo que termina. O devaneio é algo que termina. Esse modelo de pensamento negativo ou negativista produzindo constantemente sofrimento pela ansiedade, pela preocupação, pela antecipação imaginária de coisas que irão ou não acontecer. desaparecer, tudo isso desaparece. Porque isso só tem base nessa ilusão. Na ilusão dessa falsa identidade. Na ilusão dessa identificação com o pensamento. Então, tudo que você precisa é se desidentificar dos pensamentos. Essa desidentificação dos pensamentos revela o lugar real do pensamento nesse fenômeno existencial. é claro que isso requer um trabalho colocado aqui dessa forma parece algo basicamente muito simples. Só que, na verdade, na prática, apesar de soar de uma forma simples, você tem passado todos esses anos identificado ou dando verdade a uma identidade que é falsa. Essa identidade do eu. que basicamente são pensamentos. Lembranças, memórias, imagens, crenças, imaginações. E tudo isso precisa desaparecer. Porque nada disso é você. Seu ser não é isso. O nosso trabalho em Sarsang é a constatação da verdade sobre quem nós somos. Essa constatação passa naturalmente pela desidentificação daquilo que não somos. Dessa falsa identidade, desse falso centro, deste falso eu. E isso é, claro, o fim dos pensamentos. É nesse sentido que todo pensamento é em si excessivo. Então, essa distinção entre pensamento excessivo e não excessivo nós deixamos de lado e investigamos a natureza real do pensamento. Que espaço real ele tem? E é claro, isso não pode ser feito pelo próprio pensamento. Isso é feito ou acontece de uma forma muito natural pela compreensão da verdade sobre quem você é. Isso, basicamente, é meditação. então a meditação revela isso. Meditação é basicamente se desidentificar do pensamento. Não tem nada a ver com postura física, com práticas, com sistemas, com métodos. É a desidentificação natural que acontece. a desidentificação que naturalmente acontece, a desidentificação dos pensamentos, pela atenção a si mesmo, pela observação desse movimento. Isso é o fim para esse movimento. É o fim para essa inquietude interna para todo esse conflito que o pensamento produz. Isso sim é o fim. Isso sim é a resposta para o fim desse hábito. O hábito do pensamento. O hábito da identificação com o pensamento. Da confiança, da crença, da ilusão de sofrer no pensamento pelo pensamento. do pensamento do pensamento do pensamento do pensamento que o pensamento crença, do pensamento